Nas planícies ao norte da Europa, próxima à Península Escandinava, fora dos Limes do Império, vivia uma vastidão de povos que passaram a ser denominados como Germânicos. Preservavam ritos pagãos no início da Era do Ferro, influências celtas, e absorviam parte da cultura romana. Pela expressão dos povos e tribos, seria impossível definir um credo único e quanto mais uma unidade germânica, mas alguns pontos em comum marcavam o traço cultural daqueles povos. Cornelius Tacitus descrevia o povo germânico etnicamente. Todos eles têm características físicas comuns, olhos azuis, cabelos avermelhados e corpos grandes, vigorosos no início, mas não tolerantes ao trabalho exaustivo, tolerantes à fome e ao frio, mas não ao calor e à sede. Constantino, o Grande, se converteria ao cristianismo e seria batizado por volta de 312, demarcando a luta dos primeiros cristãos não mais só na ilegalidade, mas no processo de sacralização da vida romana. Teodósio I se tornaria imperador e, na década de 90 do século IV, passaria a proibir os cultos pagãos no império. Outros imperadores seguiriam suas ações, como Justiniano, mas o Império Ocidental não teria longevidade. De 395 até 476, Roma sangraria até seu fim. As tribos germânicas que viviam nos Limes romanos realizavam ondas de imigração, sendo por mando romano ou não, eles passaram a se estabelecer na Gália, na Espanha e na Península Itálica. Com o desmoronamento romano, um grande processo de invasões, batalhas e saques se deflagrou pela Europa, sendo organizados os domínios e os protetorados, firmando, através da luta pela sobrevivência, os novos reinos que integrariam a Europa. Os cristãos, que haviam conseguido converter até mesmo o maior império da história, agora tinham a missão de converter os bárbaros. Nas regiões germânicas, o catolicismo era reprimido pelos sucessivos combates entre poderes sobreviventes. Neste cenário, quem ganhava destaque era o arianismo, uma corrente cristã herética. Ela crescia entre os senos pagãos que se formavam. Era fato que os germânicos que deixavam a Germânia, estavam sucessivamente abandonando o paganismo e se convertendo a diversas formas de cristianismo. Mas a base para o alvorecer da cristandade seria quando Clóvis, o rei dos francos, se converteria à verdadeira fé no Natal de 498. A conversão de Clóvis permitiu que a nova Europa nascesse, com os bárbaros lombardos também se convertendo ao catolicismo, conforme invadiam a península itálica. Com os francos e lombardos, se tinha demarcado o início dos mil anos da cristandade. O catolicismo trazia elementos fundamentais para a organização de uma sociedade orgânica, uma base moral comum, um ordenamento civil, os símbolos necessários para a fundação de um povo, as bases para o fomento de uma hierarquia interna, que possibilitou a legitimação dos reinos e a formação da mais alta aristocracia, a aristocracia cristã. A igreja tinha uma árdua missão missionária. A conversão dos francos fora possível. Os lombardos também se encaminhavam à fé. Ao oeste, os visigodos se tinham à praga ariana. Na Germânia, o paganismo ainda não era combatido totalmente. Com os povos francos convertidos, seria possível combater o arianismo e restabelecer a fé nas seixões da Germânia. E a partir daí, buscar as ilhas ao norte. Durante a conversão da Germânia, se destaca o missionário São Bonifácio de Willibald, em 723, que descreve as incursões na região. Mas quando muitos dos escianos, agora sujeitos à fé católica e confirmados pela graça do espírito cétuplo, aceitaram a imposição de mãos, outros praticavam feitiçaria e adivinhação, feitiçaria e feitiçaria secreta. Outros praticavam abertamente. Outros, de fato, pretendiam augúrios e auspícios e habitaram os vários ritos de sacrifício. Outros também, para quem havia uma mente mais sensata, tendo descartado toda a profanação do paganismo, não cometeram nenhuma dessas coisas. Na região onde hoje é Hesse, na Alemanha, a comitiva do missionário encontrou uma árvore enorme, robusta. Ela era ponto de prática religiosa entre muitos pagãos. Ali prometiam a vida dos inimigos de seus deuses. Aquela árvore era o Carvalho de Donar, que tinha forte valor simbólico e espiritual para os pagãos germânicos. São Willibald cortou a árvore amaldiçoada. Ao ver isso, até mesmo os pagãos anteriormente devotos, tendo voltado sua bênção para o Senhor, depois de descartar sua maldição anterior, voltaram à fé. Em seguida, o bispo da mais alta santidade, tendo formado um conselho com os irmãos, construiu um oratório de madeira com a árvore acima mencionada e o dedicou à honra do apóstolo São Pedro. Ao oeste, na Espanha, as tribos germânicas fundaram os reinos visigóticos, inicialmente arianos, mas com a ascensão franca, acabou se deflagrando embates por domínio, que fora do campo militar, abriam margem para o combate à heresia ariana. Devido ao enfraquecimento dos reinos, em 711 os islâmicos invadem a península e tomam a Espanha. A terra conhecida então se torna Al-Andalus. A resistência cristã que se formava mantinha certo controle ao norte, no que ficou conhecido como o Reino das Astúrias, e só viria a expulsar o inimigo islâmico séculos à frente. Em 768, Carlos Magno é coroado o Rei dos Corolíngios, manteve a relação com o papado e se tornou um defensor da fé, expulsando os lombardos da península itálica e iniciando ofensivas contra os invasores muçulmanos ao oeste. Carlos Magno teria sacralizado as terras de seu vasto império, incluindo as regiões da Germânia, iniciando uma incursão no ano de 772 contra as Ilhas Britânicas, região de forte concentração pagã germânica. Estas seriam as guerras saxônicas, que se desdobrariam até 804, com a derrota das tribos e o triunfo do imperador católico. Grande efeito durante as campanhas foi a derrubada de Irminsul. Era um tronco enorme e robusto, considerado como pilar sagrado pelos pagãos saxões. O culto ao tronco, ou pilar, era uma absorção do culto à natureza e a ideia de árvores e bosques sagrados, oriundos do paganismo germânico. Carlos Magno derrubou o pilar. Em 783, uma igreja foi construída em seu lugar, recebendo as bênçãos do Papa Leão III. Carlos Magno alcançaria o apogeu da glória em 25 de dezembro de 800. Em Roma, na Basílica de São Pedro, seria coroado pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, sendo o primeiro a ter domínio sobre a maior parte da Europa Ocidental desde o fim do império, sendo então a nascença do Sacro Império Romano Germânico. Com Roma reestabelecida, o paganismo germânico era convertido no continente. Os saxões se convertiam em decorrência das ações de Carlos Magno. Posteriormente, todo o norte seria convertido e teríamos a retomada da Espanha e o surgimento das terras cristãs de Portugal e do que viria a ser conhecido como Espanha no futuro. A Idade Média construiria a mais alta sociedade e à medida que as cidades se expandiam, as glórias se avolumavam e a fartura se tornava regra. Os homens se afastavam de Cristo e do espírito de sacrifício pela fé. As festas, os bailes, os jantares, os romances e a luxúria obscureciam as almas dos homens. A aristocracia que outrora surgiu para oferecer seu domínio e trabalho a Cristo agora se obscurecia nos desejos terrenos e carnais. Constante Nopla cai e se passa os mil anos da cristandade. O espírito libertino, racionalista, humanista e sedutor apodrecem a vida dos homens e dá início à modernidade. Tudo para o homem só é bom quando traz gozo ao homem. O homem é Deus. As cruzadas ao oriente trouxeram em seu bojo o sincretismo, a gnose e a fundação das sociedades secretas. O espírito libertino, bancário, gnóstico e secular criam as bases para o mundo moderno, a era do progressismo desenfreado. O espírito revolucionário traria ao mundo os estados nacionais que, desrespeitando a ordem natural, se revoltam contra o poder espiritual e a autoridade da igreja. Os nacionalismos heréticos que vão jogar a civilização ocidental ao colapso total. Ao mesmo passo que a marcha revolucionária se mantinha e abrir espaço à era dos bancos e do capital internacional, terminaria também por instrumentalizar os estados nacionais, o capital escravizando as nações. A revolução como um todo, responsável por todo o processo de apodrecimento da civilização cristã, enquanto assassinava, através de mentiras e ataques sórdidos, os anos de prosperidade e paz conquistados durante a Idade Média, tornava obrigatório o amor incondicional à modernidade, ao progresso e à degradação da sociedade. A centralidade das luxúrias e do dinheiro substituíam a sacralidade de Cristo. Visto o processo revolucionário, uma vez que o nacionalismo secular foi dispensado, muitos grupos, em uma pseudo-resposta à modernidade, tentaram recriar suas tradições, suas identidades. E na Alemanha se tinha o movimento Volkssch, um movimento sincrético que tentava resgatar os costumes dos velhos pagãos germânicos. Abominavam os centros urbanos e o desenvolvimento material, vistos como forma de destruir a identidade do povo germânico, pregando então um retorno agrário ao modo de vida simples e conectado com a natureza e a agricultura. Era uma forma de rejeitar a modernidade, mas ao invés de querer retornar ao ponto em que a civilização era altiva, moral e forte, preferiam abominar o cristianismo e abraçar a sociedade satânica do paganismo. Era uma das respostas mais burras à modernidade. Segundo os Volkssch, existia um sangue puro germânico, características herdadas dos antepassados que identificavam os germânicos como um povo único, não uma ideia de superioridade racial segundo a genética, mas segundo uma legitimidade espiritual, uma superioridade racial atestada pelo celestial. Deus fez o espírito e a raça germânica única. Segundo o movimento, a Germânia necessitava de um renascimento nacional, o reavivamento dos antigos germânicos, um processo de germanização para a abolição do cristianismo, cristianismo que era dito como uma religião abrahâmica, logo semita, sendo então inferior à raça germânica. o cristianismo então era encarado como a porta de entrada da raça semita. O cristianismo teria destruído ou pelo menos iniciado o processo de destruição do povo germânico. Volkssch vem da palavra Volk, que deriva de nação, raça ou tribo. Seria então uma espécie de nacionalismo étnico. Dentro do vocabulário Volkssch, se tem termos como raça nórdica ou específicos para se referir estritamente a ideias de povo germânico. Escritores Volk utilizam termos para se referir a folclore germânico, a uma cultura única, Volk, um espírito particular pertencente à raça e comunidade germânica, em suma, uma ideia de reconstruir um povo ancestral com base na descendência, ou seja, na sua raça. A sua raça contém um espírito específico, segundo a tese de que possuem um modo civilizatório próprio, a qual o espírito abrahâmico teria destruído e aberto as portas para a modernidade atual. O movimento Volkssch seria influente ainda no século XIX, para tentar reavivar uma identidade germânica com o fim do Sacro Império. Sua mentalidade de raça germânica seria utilizada, intencionalmente ou não, para estruturar as bases de legitimação do Império Alemão. Com um credo diverso, focalizava sua identidade em sua raça, a única coisa que legitimava a existência daquele império que não reconhecia o poder espiritual. Na República de Weimar e após a Primeira Guerra, seriam influentes com o discurso étnico folclórico da idealização de um germânico puro do passado, ligado a suas tradições espirituais e naturais em contraste com o domínio de outras raças que agora governavam a Alemanha, pontuando este o não domínio do germânico como ponto para explicar a degeneração do povo germânico, advindo da sociedade industrial, moderna e liberal. Durante a República de Weimar, os Volks foram influentes em diversos grupos políticos e fundaram a Sociedade Tull, responsável por realizar estudos sobre germanismo, buscando dar bases para refundar a Alemanha em consonância com o passado do povo germânico. O grupo seria influente no Partido dos Trabalhadores e seria o idealizador da suástica e, posteriormente, seus membros integrariam o Partido NS. Estas seriam as bases para o que havia de paganismo dentro do nacionalismo alemão. Muitas correntes nacionalistas e de terceira posição são, de fato, saudáveis, católicas, como foi o nacionalismo espanhol, o nacionalismo francês, o nacionalismo português e até mesmo o nacionalismo brasileiro. Mas o nacionalismo alemão foi um engodo, infectou toda a terceira posição e levou posições heréticas, posições de adoração ao demônio e exaltação da pátria de forma pagã. Graças a essa influência podre, o Volksscher seria o criador da ideia do Sol Negro e no seu ímpeto de defender uma pureza espiritual e racial e de rejeitar a modernidade, acabaria ter uma narrativa semelhante e infectaria os grupos de terceira posição do mundo todo durante o pós-guerra. Em suma, o nacionalismo alemão é a adoração de demônios, um desejo de destruir aquilo que fez a civilização ocidental grande e altiva. É uma revolta contra Cristo e sua igreja, uma terceira posição tão suja e desprezível quanto o pior do sionismo ou o pior dos comunistas. A única forma legítima de contrapor o mundo moderno é e sempre será o retorno à tradição, a tradição que civilizou o mundo e trabalhou para salvar as almas, o retorno à Santa Iuna, Igreja Católica, Apostólica e Romana.